Beleza, sejam bem-vindos todos a mais um episódio de Reinado de Inverno. Eu sou Herbert, também conhecido como Draco Barmuth, também conhecido como Pastor Getro e vamos continuar hoje com nossa campanha aqui no Keepers of Tales, o piloto da transmissão vai ser o Max novamente, então vamos começar a apresentação por ele, o Max jogando com o... o... o nome? Ah, Harlock. Harlock, mas você já me apresentou, por que eu tenho que me apresentar? E aí pessoal, aqui é o Max, pilotando a stream hoje, eu tô jogando com o Harlock, o alquimista de cura. Eu jogo cura nas pessoas e espero que funcione, na verdade eu espero que acerte. E pra variar um pouco a ordem, nós temos hoje também Mariana jogando com a Ilônia. Ou, jogando com a Ivana. É porque sempre muda o texto na hora que eu vou falar. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mariana. Eu não tenho problema de dupla personalidade. Eu estou jogando com a Ivana. Triplo. Quádrupla. Não, nem triplo. Quádrupla. Eu tô jogando com a Ivana hoje. E eu quero dizer que eu tenho muitas dificuldades com essa classe, mas eu tô trabalhando isso na terapia. A Ivana é uma kineticista. E uma pessoa muito do bem. Beleza. E logo depois nós temos a Isara jogando com... ou não, ao contrário, o Il jogando com a Isara. Opa, tá jogando com a Isara. Uma Magus, que eu decidi focar as magias dela um pouco mais em utilidade. Então, não esperem... na verdade, esperem uma bola de fogo quando eu conseguir abrir finalmente. Eu acho que o Magus não tem, na verdade, né? Não dei uma olhada. Será que cabe feminino pra Magus? Magusa? Magusinha? Magusinha? E logo depois temos o Copocchi jogando com a... deixa eu mudar, a Ayla. E aí, galera. Aqui é o Copocchi jogando com a Ayla, que é essa Bárbara invulnerável. De quem invulnerável não tem nada. E se você... se você for sentado, tem 90% de chance de ela chamar sua mãe na Ayla. E logo em seguida nós temos o Peppa jogando com o Naovesh. E aí, galera. Aqui é o Peppa jogando com o Naovesh, o Slayer do grupo. Estamos aqui pra encher os inimigos de Flecha e desarmar armadilhas. Agora eu fiquei com a... a imagem na cabeça do Flecha deixando um rastro de água, assim. Encher, talvez. Dei um Slayer. Dei um Slayer. Ah, tá. É porque eu tenho um jogador que vai jogar na minha campanha, ele vai fazer um clone do personagem da Emma Slayer e ele vai jogar de Slayer. Aí eu fico na cabeça agora que Slayer é Slayer. E, pra não ficar de fora, temos o Wagner jogando com a Vala. E aí, pessoal, aqui é o Wagner jogando com a Vala, que é uma druida do Ártico. Tem um lobo como companheira animal. Ser uma druida do Ártico, ela tem umas vantagens quando o terreno é nevado, anda melhor sobre a neve, etc. Eu vou apresentar agora a sorte. O Wagner jogando com a Vala, a companheira, a druida do Lufenri. Acho que é por aí mesmo. Pelo menos ele tem mais pontos de vida que eu. Então, depois de explorar os territórios inóspitos, os pântanos de Zveda, fazer imunidade com os centauros da tribo e depois fingir matar os centauros, depois fingir que nada aconteceu chegando na tribo, assobiando, feito anjinho de uma centauros. A gente não sabe de nada. Cara de pau. O grupo se encontra com o grupo se encontra com Korakkag, o chefe guerreiro da tribo dos... Eu não sei o que é pior de pronunciar esses aqui ou os que eu tenho que pronunciar em Mami's Mask. Não é? Não é? Não é. Eu posso dizer a você que é ruins afazlante, tem os nominhos, principalmente debaixo d'água. E pior que quando tem três ou quatro assim parecidos, aí falou para que mandasse para aquele lugar. O grupo consegue convencer Korakkag a ceder-lhes informações em troca de prestar um favor de eliminar uma grande ameaça à tribo dos rassalka, dos centauros dos pântanos de Zveda. Alguém lembrou exatamente o que era? A gente tinha que matar alguém e a mulher ia levar a gente lá, não? Exatamente. Agora quem era eu esqueci. Né? Eu acho que a Ivana não ligou muito para quem ela tinha que matar para conseguir informação, então não registrou. A gente fala para a moça... Ah, beleza, bora. A gente fala para a moça, olha o dono, você aponta e a gente mata, é isso aí, tá? Então toma cuidado para onde você aponta. Toma? Então vocês foram apresentados à batedora rassalka Erdija. Uma hábil, batedora da tribo. Ah lá, então são vocês os lentos que vão me acompanhar. Vamos logo. Não temos tempo a perder. Mas vamos logo pela manhã, porque não querem encontrar esses terrores mortos-vios à noite. Ah, são mortos-vios que a gente tem lá atrás? Ah, ainda tem mortos-vios na noite. Ah, legal. É um lugarzinho bem maneiro. Sim, claro que você se lembra que Korakaga falou sobre o cavaleiro morto-vivo. Sim, sim, sim. Com certeza, o cavaleiro morto-vivo. É, isso mesmo. Conhecido como Darthros Benghélion. Esse mesmo. O Benghélion, gente, claro. Acho que tinha um rolê que tinha uns bichos que estavam furados na árvore também. É, o cavaleiro... É, Ghelius Trude, isso mesmo. Então, vocês podem ficar com esta cabana durante a noite. Que ótimo. Um. Qual que é a língua do grupo mesmo? É Sylvan, né? Sylvan. Uhum. Tudo aqui fede a cavalo, né? Acho que eles entendem Sylvan. Uhum. Vamos ver outra. Sylvan é uma das línguas nativas. Também vai xingar. A gente tem... Acho que quase todo mundo tem russo também, não tem? Russo não. Como é que chama? É, Scald? Scald, obrigado. É, capaz disso eles não falarem, né? Então, a noite cai. E alguém se inscreveu... Nioh de 12 se inscreveu. Deem parabéns pra ele, um Hero Point. Tá proibido de dar Hero Point pro Mestre. Tá amarrado em nome de Jesus. Acho que pra essa campanha nem precisa. E caiu a noite. E aí? Entrou essa música. Não gostei. Vocês dormem durante a noite. O cheiro de cavalo realmente é forte. Entre a tribo Bárbara. Mas os centauros parecem festejar até tarde ou na noite. Eles bebem vinho como se fosse água. Alguns centauros bêbados cantam até tarde. Mas eventualmente até eles caem no sono. Então, percepção durante a noite. Puta bosta, hein? Já gastei meu 1, pronto. Eu acho que 1 não se gasta, né? Não vai ganhar. Não, 1 você não gasta, se acumula só. Eu ia dizer isso. Você libera os seus zooms para a eternidade. Vou te dizer uma coisa desses resultados. Com exceção do Pepo. Se isso fosse... 2ª edição, 1º e 2º nível, eu tava bom. Mas a gente tá no 7º, gente. Vocês estão tão fodidos. Não, mas a Mariana rolou bem também. 27. Acho que ela já rolou. E esse é o encontro. Levaram o Ebert embora? Todos vocês são acordados pelo barulho. Quando vocês acordam no lanche à noite, vocês percebem que a aldeia está repleta de centauros zumbis. Você tá de sacanagem comigo que eu gastei no 17 pro centauros zumbi gastar um stealth. É. Me devolve meu 17 que você roubou. Me devolve agora. No nosso primeiro ataque, Mariana, a gente já rola 17, tá? Não precisa nem rolar dado. Eu sou mágica. Eu não vou rolar. Você roubou de mim. Ninguém mandou você usar. Agora é iniciativa. Ninguém mandou rolar bem. Aí, ó. O Wagner foi sábio. Eu não sabia. O Wagner tá olhando assim, hã? Hã? O Centauro zumbi. Hã? E o Centauro zumbi tá assim, hã? Wagner? Hã? Tá colocando duas músicas ao mesmo tempo pra mim. É porque eu esqueci de parar a outra. É que eu ia fazer um fade e esqueci. Ah, o script voltou. Aí ela começa. Você sai da cabana e você percebe imediatamente um bando de centauros zumbis correndo do acampamento, segurando do potrinho centauros, enquanto quatro centauros zumbis ficam cercando a tenda de vocês e os centauros estão lutando com os zumbis por todo o acampamento. Eu vou chegar... Vou mudar aqui. Qualquer coisa, se a gente tava dormindo ou tudo mais, eu consigo dormir com a armadura média, tá ligado? Ah, mas enfim... Enfim... Chego até aqui... Entro em fúria... É, peraí, só deixa eu botar o bolo aqui. Aqui. E vou dar um ataque. Criaturas majestosas normalmente, o centauro, com sua parte de cavalo apodrecida, sua parte humana repleta de ossos e de bolha de decomposição, recebe seus golpes. Quase explode devido à quantidade de dano. Porém, a criatura parece ser extremamente resistente. Você deu dois ataques mesmo? Não, não. Foi só um. Eu não consigo dar dois ataques. Ah, bom. Só foi primeiro. Não. Devolve no HP? Não devolve não, ele rouba a rolagem da gente. Exatamente esse que atacou você, que você atacou, olha pra você e abre sua pequena boca humana que parece tão pequena em relação ao corpo. Ao corpo e tenta mordê-lo. Perdão, ele dá... tenta mordê-lo e logo em seguida bate você com uma das patas do cavalo frontal. Sim, mas a pancada é a mordida? É, porque na verdade os dentes dele estão... ele não tem dentes, ele só bate em você com a boca. Foi dois ataques ou foi solos? Foi dois ataques, você acredita que deu um ataque porque ele tava... É, beleza, dois me acertar, 14x14. Você percebe que os zumbis parecem ser rápidos. Ao contrário de outros zumbis normais, eles atacam com uma velocidade sobrenatural. E... save de fortitude, ele transmite uma doença. Que azar, hein? Eu aprendi o remove curse, não o remove disease. Beleza. Sua resistência invulnerável ri da doença como se fosse nada. Harlock. Ah... Fudeu, né gente? Tá tudo bem aí, Rael? Já tive momentos piores, você sabe. Espero que continue tudo bem. Eu vou ficar na porta... Também espero. Eu vou ficar aqui na porta... Esperando pra atacar uma bomba de cura na Ayla. Dessa distância aqui mesmo. Essa é a minha ação. Outro centauro. Outro centauro. É... 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 Com... Com suas... Com suas... Dando um coice... Mumificado... Nas costas dela. Só o primeiro ataque. Só o primeiro ataque. Fiquei com preguiça de criar um ataque... É... É... Um e dois até. De novo. Aisara desperta... Seu sono O blog ta dando até pra ouvir os zumbis comendo Os zumbis mastigando um centauro morto Que nojo Eu vou dar Double move pra cá E eu vou usar ação livre pra colocar Encantar a minha Minha gizarme E é isso Não veste Eu vou Eu tô com a arma na mão A gente já acordou Eu tô com a arma na mão Eu tenho que pegar a arma Qual que é a nossa situação? Não Vocês É A falha crítica do Do zumbis que É Deu pra vocês se vestirem todos Vocês Estranhamente todos estavam prontos ao mesmo tempo Na hora que decidiram sair da barraca E jogaram a iniciativa Entendi Beleza Então eu vou Eu vou dar dois tirinhos No brother da Ayla Lá que tá machado Você vê que todos Os zumbis Estranhamente já estão todos com flechas Fincadas nele Uhum Estética da região Última moda Última moda Em zumbis Talvez vá duas vezes Pode considerar só o primeiro Óbvio que o segundo Olha aí Nossa senhora Bom Você acertou só o primeiro mesmo Uhum A precisão vai? Eu acho que não né Acho que eles estão me notando É porque tinha um que eu não Tem um que ainda tá flatfooted Esse aqui do Cantor É que Se eu tô vendo esse Beleza Eu posso ter tirado esse Eu achei que eu não tava vendo Ah tem razão Sem andar é melhor não Então só foi três litros Então vala Ferreira tava lá fora mesmo Tinha visto essas criaturas Ele vem até aqui Tá flanqueando com a Aila Não amordindo esse bicho Aí Zara fica assim No meio de duas criaturas gigantes Se degladeando Ele tá desprevenido Incrivelmente Fenri consegue Afastando ele De arrumar uma criatura quadrícula Aí E agora eu Ataco esse mesmo Que ele derrubou 17 Acerta no bicho que tá caído Acerta dando em pé Deixa eu só rolar mais um D6 aqui de gelo É impressão minha Mas eu não tenho certeza Quem tem que confirmar é o Hebert É na verdade É o esqueleto que Que é imune a gelo Eu não sei se todo morto vivo é Eu acho que não é todo dead não Todo morto vivo não Mas eu não sei se por exemplo Esse seriam Não Foi só impressão Não garanto nada De qualquer maneira Foi só isso Acabou o meu rom O zumbi olha Sua pele desesperada Tentando saber se Ele é afetado por gelo ou não E vai olhando Vai olhando Como é que é esse comando Pra rolar ali no chat No chat mesmo Não é Barra R Um D6 É É E ele é afetado pelo gelo Como é que seria um zumbi E a cama do frio Não foi 10 no total de não Aquela carne podre Ficando com o gelado Aquela carne podre Ficando com o gelado Se der gladiando Só o primeiro 22 de ataque 14 de dano no Fenrir Tá, beleza Ivana, você sai da barraca E tem uma bunda de um centauro morto-vivo na sua frente Ai, que desagradável Ai, que desagradável Então, Herbert Nesse momento Eu preciso fazer uma pergunta pra você Sobre o sistema Que a gente não encontrou resposta em lugar nenhum Porque a galera Desistiu da classe do kineticista Cheguei O Utility Wild Talent Elemental Grip Eu tenho que comprar ele duas vezes Para cada elemento Ou eu compro ele uma vez E funciona para os dois elementos Porque não há indicação nem de nada Que a gente tem achado Mas eu tampouco vi a indicação que tem que comprar Coisa duas vezes Se você achar, me avisa E por que ele deveria É... Não Você usa assim Se você tem dois elementos É... Ele é universal Então eu imagino que seja isso mesmo Tá... E o Void? Ah, Void... Não, Void é energia negativa Inclusive, ele diz aí Aqui, ó E funciona apenas em criatura Com sub-tipo Que mate um One of elements Quer dizer Um dos seus elementos Entendeu? É... Só que existe um poder chamado Undead Grip Específico Para Void Então... Mas é porque O Undead Ele não tem exatamente O sub-tipo É... Negative energy Entendeu? Entendi Void Beleza É... É... A única coisa ruim da Void É que são poucas as criaturas de Void Mas fora isso Ah, Void é um tipo ruim Eu peguei pelo arrepento Uhum Beleza Vou... Vou bater Eu dou gather Eu dou gather Para poder ser empowered Com mais 50% de dano E bato nele De repente O Zumbi Centauro sente-se sua cauda ficar congelada e cair e ser arrancada pelo O próprio peso Se desfazendo em mil pedaços Quando uma parte do seu traseiro é... Transformado em gelo Pô Ivana Ele toma 50% a mais desse dano que tá aí por causa do gather E eu dou um passo de ajuste para trás Uhum Ai lá Vou dar... Vou ataque nesse bicho aqui Por favor que eu mate Uhum Vinte e quatro e vinte e seis Ambos os ataques de air É... Acertam verdadeiramente seu alvo Os deuses parecem sorrir quando a soma dos danos dá exatamente 50 E ele corta a criatura no meio 50 a 50 Ah, dor Morreu Harlock Eu posso dar um passo de ajuste para cima Eu vou tá dentro da cabana Fora da cabana Pode E daqui eu taco uma bomba de cura em Ayla Seria um ataque à distância? Seria um ataque à distância, eu acredito que eu tomo um ataque de oportunidade O zumbi que estava com o seu traseiro congelado Dá um coice para trás tentando acertar Ivana Mas na verdade ele ataca Harlock Estava... Curiosamente atrás no momento E a força do zumbi é avassaladora, 28 de ataque e 15 de dano Eu ainda consigo fazer o meu ataque? Apesar de ter sido acertado? Consegue? O bom do alquimista quase não é interrompido Beleza 14 acerta o sead toque da Ayla É, acerta a minha sede Preciso bater a música do Krik Krik aqui Beleza, então... 24 e os centauros em volta de você tomam... Tem que fazer save de reflexo Os dezoito ou tomar dez de dano Dez de dano de cura, tá? Eram só dois? Eram só dois Então os dois passaram Pronto de ver A própria... Pr τους zumbis só sem reflexo Zumbi reflexivo. São zumbis rápidos, fast zumbis. Eles tomam 5 de dano. Eu botei 7. Por que 7? Não sei. Eu calculei metade na minha cabeça. Tá bom, 7 é um número bonitinho, dá sorte. Aí o Centauro queimando com sua... seu... fogo de cura. Ele dá um passo pra lá e tenta coicear você. Ele coiceia com... Hã? Ele tá no chão. Ah, é? Ele tinha penalidade no reflexo enquanto ele tava no chão? Tinha? Deveria ter, mas acho que é 4. Ele passaria do mesmo jeito, talvez? Uhum. Com certeza. Esqueci de marcar prônios. Não é que é uma ficha só. É... Então ele... Se levanta... Liberando um ataque oportunidade pra todo mundo em volta. Uhuuu! E com sorte, se todos vocês acertarem, eu não vou levar um outro coice. Vamos ver se eu acerto. Eita! Não sei se eu acerto, mas foi 19. É inspirado. Ele ainda tá no chão, então o AC dele é só 15. O... O... Espera aí... É agora. Eu vou fazer esse. Espera aí. Daaaaaam. Eu vou consertar esse macro da vala. Eu acho que o Fenrir gosta de cavalo É, eu acho que o zumbi levantou e esqueceu a cabeça no chão Se isso impedir ele de me dar coice Eu aprovo Boa, pior que A internet decido travar na hora que Sei lá o que aconteceu, peraí Foi crítico, deixa eu ver Foi crítico, foi confirmado Aqui ó, vou fazer só pra testar aqui Aí, viva Descobrimos que a carne favorita de cavalo Mesmo que esteja estragada Fenrir, deu crítico Vai lá Vou considerar o 6 da... Ah, você jogou 2 depois Joguei, joguei É, eu esqueci de falar O morto vivo morreu Porque eu esqueci de adicionar meu dano de fogo Ainda estou chegando lá, mas vai jogando Morreu Não vou levar um coice Esse morto vivo Continua dando coices em Isla Eu receberia coice se não chegasse travando para mim Peraí Propósito, peraí Agora que eu me esqueci Lembrei Alguém Quem foi que eu tinha lavado coice também Foi o Fenrir Sim Eu E você Os dois fazem o 6 de fortitude Zumbi Hot Passou Passou Beleza E aí ela faz de novo agora Meu Deus, meu ouvinte Enquanto não vem o save A Izara Vou atacar esse aqui do lado Aqui com Minha Guzarm Vinte e um Dez de dano E dois de dano de fogo O zumbi parece não tem bem na chama Mais do que Do que o gelo Ele leva seu ataque Mas continua Focando seus ataques na Ilan Na Uvesh Passa E a gente pra cá Eu posso? Pode Aí pronto Eu acho que ele já tá bom Estudo ele com uma Swift Dois ataques nele Três ataques nele É esse daí que tá machucado Bom? Na verdade Esse mapa tá Em escala Porque Eu não quis Fazer um Um mapa muito grande Mas ele deveria ser o dobro Porque São barracas pra sentar Foi vinte e sete dano Então Parece que o rapid shot Tem algum problema É o segundo Rapid shot Que você tirava Não é? Meu Deus Rou vinte Você quer que eu jogue pra você? Não, não, não Deixa eu esperar Daqui a pouco vai aparecer Passou Passou O Ferri vai atacar dali mesmo Onde ele tá? Esse que tá Próximo aí Acertou Esse que não tá Caído não Ó Agora que chegou Tá Então Eu vou Ah, você já tinha rolado pra mim? Vou vir até aqui E vou Atacar esse mesmo Agora Dobra o dano de gelo Também Não Vá lá Enfia a foice No ventre da criatura E congela ele pro lado de dentro Mesmo assim O coração dele podre Continua Funcionando E ele continua andando E ele Olha pra Vala E olha pra Aizara Dá um coice Uma pata em cada uma Primeiro O ataque vai em Aizara O segundo vai em Vala Me aceita Miserável Fortitude Fortitude Não foi inimigo Passei É Na fortitude Todo mundo tá bom Aizara Ô Ivana Vou Atacar esse cara aqui da frente Foi quem sobrou Pra ele parar de bater no Harlock Tadinho Eu dou Eu dou gather com a ação de movimento Pra poder ser 50% a mais E ataco Mandei rolar Não foi não Agora foi Mais cedo que eu tava preparando Ele tava bem ruim Seu raio congelante termina Acerta a cabeça da criatura Depois que sua parte posterior E seu ventre de cavalo Já estavam Congelados Se você termina de congelar a cabeça dele Ele se desfaz no chão Aí lá É só uma pergunta Já Eu tinha perdido O ponto de vida Nesse round Eu sirvo de coisa Só pra saber Sim Ele atacou Você Sim Mas Foi falta de não É esse que atacou Você É o que foi Depois do Harlock Não tinha feito nada Então foi Depois de você Da vez passada É Ele atacou Com Um 28 Deu 15 de dano Ok Já tirei daqui E Vou atacar Aqui nesse cara Vamos ver se acerto Acerto Mas o dano Foi meio merda Meio merda Meio merda Em traspas Eu dei 45 Tá ligado Estou falando que é meio merda Segundo ataque errou Ué Você não disse Antes que eles tinham 15 Isso é Quando estava caído Ah Tá Ou seja Normalmente eles têm 19 Então Surge do final do acampamento A RDJ Que atira Duas flechas No centavo Olha Ela parece que atira melhor Do que o Nauvash Mas ela erra O segundo ataque Ela erra a confirmação Aí ela só dá 21 de dano Então Pau a pau Harlock E agora Harlock Ok Eu não consigo ver Se a Ezara Tá muito machucada Ou não Então Bomba na vala Olha Ela atira melhor Que o Harlock Isso com certeza 10 contra a Seat Tok Ah Foi em mim? Sim A Seat também era a minha Seat Tok Na vala Não Foi na vala Ah na vala Jogou na vala Errada Tinha um buraco No chão Assim Você jogou Calcula aí Pra onde foi Ah 9 Qual a Seat Tok É 13 Começando na Ezara E terminando no Fenrir 4 1 2 3 4 Caiu aqui Num buraco Que não tinha ninguém Foi na vala Beleza Vala cura 10 Ivana cura 10 Ups E eu saio de fininho Batalha Feroz Contra Ayla Tenta dar um último coice Antes que sua existência seja terminada 24 e 19 Certo 2 Mas Mas Cê 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 abaixa a mamela Ok 27 2 E 9 Em 2 Ataques Foi 21 Aizara Dá um passo de ajuste pra cá E dá um ataque Aizara caessa Aizara dá um golpe com toda a sua força e magia Incendeia o corpo do Centauro Que vira uma enorme pira Funerária E ele Vira cinzas Tá E o combate se encerra No meio da É por nada não Aizara Mas Gizarme Tem alcance Tá É Mas é que O alcance daqui Tava 15 O meu é 10 Ah Aqui ó Em volta de vocês Todos os outros Centauros zumbis São vencidos Pelos outros Centauros É Korak Cargue É Elimina Vários Centauros E se junta a vocês Malditos Atacaram Durante a noite E eles nunca fizeram isso antes Nunca tiveram inteligência Para planejar isso Algo está Errado O que pode ser? Vocês percebem que Esses Quatro Centauros Zumbis Que vocês mataram Eram Centauros Que vocês tinham Matado Lá atrás Eu ia perguntar Logo quando começou O ataque Mas eu achei melhor Não falar Para não ser Ouvida Isso explica Eles já chegarem Com as flechas Do Nauvash Aqui Não é? Né? Eles levaram Nossos jovens Precisamos Recuperá-los O mais Rápido Possível Eles já faziam Isso antes Esses bichos Tipo assim Literalmente Pegaram o jovem Sim Tais criaturas Vis Não tem necessidade De levar Prisioneiros Com vida Erdija Parta imediatamente Com os Viajantes Descubra O que está acontecendo Eu irei até A capital Irei organizar Os exércitos Capital São as barreiras A praga Sim Esse acampamento É apenas Um acampamento De guerra A nossa capital Fica um pouco Mais ao sul Desejam conhecer Nossa capital Talvez comprar Alguns mantimentos Para a nossa viagem Olha Até que seria uma boa Porque a gente tem Inclusive algumas coisas Para vender Né? Seria bom Ir até a capital A gente pode ir junto Será que eu descubro Algum centauro alquimista? Oi? Será que eu descubro Que existe centauro alquimista Na capital? Sim Quem você acha Que fabrica Nossa vinha? Não precisa ser um alquimista Para fabricar vinho Principalmente Se você quer Que o vinho Seja bom Ah Mas os mestres Quem fabrica Vinho Os mestres Eneólogos São mestres Na fabricação De bebidas E remédios E remédios Bebidas E bebidas Remédios Afinal As uvas São o presente Do nosso criador Ah Bem Quem foi o criador De vocês? Conte-me mais No caminho Apenas ser isso O nome de nosso criador É de terras distantes Que É E veladas É porque Centauro vem da mitologia grega Então é isso aí Então é isso aí né gente Vamos Vamos para captar Vamos nisso Captar Captar E eu vou curar As pessoas aqui Vou errar tentando Eu vou cruz vocês Ao sul E vocês conhecem A capital de Vurnim Que fica na Dobra do rio Só curar o povo aqui Por favor Eu me jogo Uma bomba de cura Me curo 23 E todo mundo A minha volta Cura 10 A capital Parece mais Um acampamento Permanente De centauros Que é Bem maior Do que o do costume Ele é Uma série De barracas E Cabanas simples Tribais Construída Por uma enorme Extensão De uma planície Gelada Ao longo Do rio Possui Algumas milhares De centauros E a população Quase Somente De centauros Vocês Facilmente Acham O mercado E Descobrem Que O valor Base É Até 3 mil GP Limite De compra É até 15 mil E Vocês Acham Alguns Itens Para Ser Vendidos Vai Tem Um Staff De necromancia Por 82 mil 15 mil Né 15 mil Mas Tem Uma Staff De 82 mil Se Skyrim A gente Matava A população Inteira E Vendia Os Itens De volta Para Eles Depois Não É Skyrim Você Já viu Um Um Canal Do Youtube Ele Tem Muito Vídeo Também No Facebook VDLD Alguma Coisa Assim Que Eles Fazem A Piada Do Vendedor De Skyrim Que Ele Tá vendendo Para alimentar Os Filhos Aí O Cara Chega Lá E Começa A Vender As Coisas Para Ele E Ele Não Tem Como Não Comprar Ele Vai Ficando Pobre Vende Os Filhos Vende Tudo Para Pagar Por Por Lixo Que Você Vende Para Ele Eu Acho Que Eu Já Vi Esse vídeo Mas Então Eu Acho Que Não Tem Interesse Em Nada Aqui Nessa Cidade Como É Cidade De Quase 5 Mil Centauros Não Parou Para Pensar Que Se Eu Quiser Tomar Um Banho Aqui Eu Vou Estirando Cabela Ainda Bem Que Eu Achei O Banheiro Lá Na Cabana Mas Pense Para Outro Lado Se Algum Lugar De Vigolaram Tem Um Portal Para Equestria É Aqui Um Portal Para Equestria Equestria Entendi Equestria É O Que Amizade É Um País Da Europa Amizade É Um País Da Europa Entendi Amizade Vem Vem Desbagaço Estou Em Processo D Vem 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 Abert, eu vou tentar andar pela cidade Tentando falar com as pessoas Tentando juntar o máximo de informação possível De onde estamos Então, o que tem aqui em volta? E o que aconteceu recentemente? Beleza, faça o seu teste de juntar informações Acho que eu vintei Cara, eu tenho certeza que a gente já visitou esse buraco Acho que em Jade Regent pela imagem Eu não tinha muitas opções de imagem Você consegue bastante informações Sobre a região Que possibilita Aumentar Um pouco a área de luz Você fica sabendo que é próximo da cidade Só uma pergunta Era pra gente estar no mapa grande? Que a gente está no mapa do acampamento ainda Eu fui e não levei vocês? Que coisa Deixa eu aproveitar essa quebra Nós vamos vender a Playboy Delrano É uma pergunta Não estou dizendo que vamos Vender o quê? A Playboy da Rainha Urbana É Ou a gente vai guardar isso Pra vender em algum momento Que vai causar mais O João Paulo está tratado O João Paulo está tratado A gente vai guardar A rainha urbana, gente Minha avó João Paulo está tratado Não, pode guardar Quando a gente encontrar ela A gente pede o autógrafo Nossa, nossa Sensacional Concordo Vender autografado, inclusive Você vende mais caro Gente, vocês estão aí? Gente, número especial é Play Neve Vejam se a cortina combina com o carpete Fria, nua e sensual, Rainha Elvana Fria, porém gostosa Gente, as trincaí a gente está tentando reconhecer Antes eu era fria Antes eu sou fria, agora eu sou fria É, isso foi muito bonito As trincaíam em cima de vocês Um B20 de dano Brincadeira Bom, dá pra decidir o que vai vendendo as coisas Já estou vendendo Acho que estão soltando Acho que estamos de volta Olá, pessoal Tá sem música Sou eu que não estou ouvindo Opa É que a música de fim de combate termina Bota aquela aqui E a string caiu de novo Acho que é quando eu olho A string cai É São João É São João, entendeu Acho que a string Voltou Uh, é mentira Ah Hoje não Hoje não Hoje sim Hoje sim Olha, é um dragão Uh, é mentira Vou fazer isso Vou fechar meus olhos Se vocês estão em voltar Eu abro de novo Se cai de novo É, na verdade Talvez o tweet Esteja com problemas Hoje O tweet está sendo cancelado Ele estava O tweet está virando parte do Facebook agora Na verdade ele está sendo cancelado Esses dias Que o pessoal estava protestando Umas merda que eles estavam fazendo Aproveitando que nós estamos sendo transmitindo Eu vou fazer uma Tarde demais A música O ritmo no ar Um animal que ronda No véu do luar Eu saio dos seus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Gente, por que eu estou sendo obrigada a passar por isso mesmo? É porque eu sou da... É um ritual para o twist voltar Temos que fazer karaokê O próximo vai ser o Yuji Então... Bom, a stream voltou Correndo o risco seriamente de ser racista E estereotipado E hoje você não é bom em karaokê, né? Porque eu seria... Porque karaokê foi inventado Agora, hein? Oh, meu Deus Olha só Não querendo ser racista Mas já sendo racista Olha, eu canto da minha paróquia Sabia que você tinha voz de cantor Agora, cantar bem é outra coisa, né? Ah, meu filho Depois da minha interpretação de amor e poder Você acha que precisa cantar bem? E aí? Vendemos coisas? Estamos no processo D Que eu já estou até contabilizando os GPs que nós ganhamos Eu não sei nem o que vocês estão falando Bom, começo só na Playboy da Rainha Eu vou determinar o que É, então Isso me lembra a vez que meu irmão Até hoje eu me lembro Ele não tinha internet, né? Então ele escreveu a abertura de Jasper De Jirai, aliás O Tokusatsu Não o mestre do Nara Em japonês fonético Aí ele memorizou E se tanto ele memorizar Memorizei também Não lembro, mas eu não faço minha ideia De se isso está certo ou não Foi a única vez que eu vi alguém Em japonês que eu decorei uma parte Eu já tentei gravar música de abertura de One Piece várias vezes Mas não dá Nós somos seis Sete contando o Ebert cantando Não, 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 não Eu digo no grupo Ninguém dividiu dinheiro com o Mastro Sete contando o Migros Que dormiu do lado de fora da cabana Será que o Fênry vai dar algum dinheiro pra Val? Será que mataram o Migros no meio do negócio achando que ele era um dead? Todo mundo Somam em 2.914 Novamente 2.914 peças de ouro Dez Atenção todos Vamos jogar no bicho 2.914 Não, porque ele ainda tem os decimais Eu estou assumindo que a gente deu um de gold para o Santo O nome do Santo é Harlock É o seguinte Tá bom, Harlock, pega então mais um A última vez que alguém fez isso terminou com 5 canelas a mais Pensam o que você está fazendo Tipo, eu quero dizer que eu não tinha Rica! Eu quero dizer que eu não tinha um centavo anotado na minha ficha Então esse é o primeiro dinheiro que essa porra desse grupo me dá Na verdade, eu tinha o primeiro dinheiro antes, Mariana Mentira, achei, achei O João tinha colocado no other currency Ufa! Já imaginou? O Peppa faz o pagamento do grupo Aí larga o saco E a Mariana passa direto O dinheiro ficou no chão Não, eu já ia pegar aqui Fazer todas as contas Ver os itens que ela fez Colocar tudo aqui certinho Estou com os 7.777 Beleza Para passar pelo menos Mais ou menos certinho, sabe? Bom, que negócio é esse que estão planejando me bater Opa, não, você não viu nada Sai do chat Alô, onde? Alô, onde? Quem? Tem um complô aí E até daqui a pouco eu vou contratar capangas Você vai me bater aqui Eu acho que isso é coisa da sua imaginação É, Bert, pode atender essa campanha que vai tocar aí agora Eu quero dizer que, na verdade, eu falo Salvador Para todo mundo que não anotou o dinheiro 2.914 Isso vai ficar aqui por pelo menos mais duas sessões do Buffer Então eu lembrarei vocês nas próximas duas sessões A parte da contabilidade está feita Aí sobrou aquela 1GP assim 1SP, CP Aí o grupo corta 1 CP assim Em 6 partes Na verdade eu queria criar um fundo de 10% Para as poções do grupo É o dízimo É o dízimo Santo Harlock de todos os dias Não erre a sua poção hoje A poção Gida Da cura 10% Você vai se virar contra o Deus da cura Não querendo por mil ou 10% do seu salário Eu acho que você está me confundindo com o Alquimista Errado Sai, pastor 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 A Ivana está chateadíssima Ela está achando o mundo fora da porcaria lá do Reinado Uma bosta Só tem cavalo É tudo horrível Um monte de mato Ela está achando que não valeu a pena sair de casa Se o resto de Golariu foi isso Gostaria de dizer que o clérigo da vila é de Abadá, tá? O clérigo da vila é de Abadá Se o resto de Golariu foi isso que acaba em neve Faço a menor ideia de como é que pronuncia esse nome Proquel Lavrente Clérigo de Abadá Trazendo a civilização aos recantos mais distantes de Golariu Tentando e falhando, né? Eu olho assim para os lados Se você não gosta das acomodações É porque você não está pagando o suficiente Clérigo do capitalismo Abadar Gold Banhos de perfume Em bolhas É, Bert, se isso for sério Eu até pago a mais Porque eu me recuso a viver nessa pindaíba Nesse fim de mundo Fedendo cavalo A suíte humanoide Há muito não é usada Apenas cinco vezes o preço da acomodação Normal Quanto que é o preço da acomodação normal? Uma GP Toma Joga assim na cara Paf Ai de você se não tiver limpo Ai de você se eu achar um pelo de cavalo lá dentro Aí você chega lá A suíte é totalmente decorada Com o tema Meu querido pôr Mas é limpa Perfumada Cheira de chiclete Ah, então tá bom Tá bom, tá bom Enquanto as pessoas estão por aí correndo E fazendo as coisas de grupo Eu estou aqui tomando um banho relaxante de bolhas Né Com aquela prateleirinha assim em cima da banheira Algum vinho Algumas coisas pra comer O cabelo naquela toalha E eu não quero nem saber de porcaria nenhuma de aventura Até a gente sair pra realmente fazer alguma coisa Porque eu estou detestando esse pequeno passeio O queijo do ladozinho é queijo de cabra Não é queijo normal E você ganha uma sandália Melissa Bailarina A contratação da suíte Olha, pelo lado bom pelo menos Não é Cátia de cavalo Tá, dentro de Snow Supply Eu criei um pequeno fundo pra poção Atualmente tem uns 24GP que eu coloquei nele Não precisava Eu tava zoando Agora ele já fez Agora ele já fez Agora ele já fez A última locatária Dessa Suíte foi Cátia Flávia Agora de voador do Ipiranga Que veio no corçal branco O carro ou o cavalo? Não, eu tô achando que Cátia Flávia É o nome da Do cavaleiro branco Vem no corcel branco Até onde eu sendo O nome dela agora é Cátia Flávia Será? Só sei que ela cavaga nua Tudo pra poção Fica por onde ela conseguiu As calcinhas Exocet Bota 711 aí Coloca 559 Temos Harlock, nós temos 1494 GPs pra você fazer poção Por Brie Por Brie Eu consigo fazer 112 poções de Corilite Wounds com isso É o suficiente Não Não é Leve o costurado Quem dá mais Se não é isso É metade disso Eu não lembro agora Se é 25 GP Ou se é 50 GP A poção de primeiro nível Eu acho que é 50 GP Eu acho que ela custa 50 Eu acho que ela custa 50 Não é? Então são 57 poções de cura Então a gente tem 57 bombos de cura É isso? É Eu só imagino aquela mochila Só de poção Cara, eu não Tem tanta poção que ele tá usando até as bolsas de lá De lá daquelas bolsas que tem naquele tipo de mochila Pra botar também as outras poções Cara, no meu equipamento eu tô usando bandoleira com poção Sabe, em vez de ter cartucho de 12 tem poção Ei, aí criança Você quer uma poção? Bem, eu ju... Olha, quando a gente parar eu tento fazer poção, gente A gente vai fazer mais alguma coisa nessa cidade? Antes de sair pra matar os... Uma ideia de tudo? Olha, eu queria saber Ver se dá pra... Desculpa, se for aqui Não, 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 fala aí Eu queria ouvir o que você tá falando Depois eu falo Não, eu só falei que vender a gente não pode mais Porque a cidade só tem 10 GP 10 não, 15 porque eu acabei de pagar 5 aqui nessa estalagem Ah, eu falo que eu... Eu queria uma armadura melhor, mas... Comprado de fórdia Caraca Como assim, o valor base do mercado é 3.000 GP Coisas até 3.000 GP eu acho que você encontra, é isso, né, Herbert? Aí o limite de compra é 15.000 GP É, a cidade só vai comprar da gente 15.000 GP Nós vendemos pra cidade 14.990 GP Mas você ainda pode comprar Você ainda pode comprar A querer uma armadura melhor, porque essa aqui já tá... Você pode Depois de uma semana você renova também Então, minha sugestão, na verdade, é a gente procurar os potro E aí depois a gente volta aqui Agora que a gente sabe onde existe uma cidade E aí a gente pode, inclusive, em vez de comprar itens novos Botar a Isara pra fazer item Sim Ah, tudo bem A gente faz essa missão aí Depois A gente se equipa Beleza Então Vamos voltar lá pro acampamento e rastrear os bichos A não ser que a Erdija lá saiba pra onde aquele os potro foram levado Eles devem ter ido para os caernes abandonados Que ficam ao norte Então vamos para os caernes abandonados Sim, mas o que foi interrompido foi o seguinte Você fica sabendo que os cintauros estão conversando Sobre fazer uma aliança com as águias Que moram no topo de uma montanha próximo dali E aí você Observando os rumores Você faz uma boa ideia De onde fica Essa O ninho das águias gigantes E Apareceu no mapa Águias não são águias normais Águias gigantes são Serias inteligentes Bem parecidos com aqueles cinturonais Você também fica sabendo que Falaram que recentemente Um Um grupo de Homens urso Foi avistados andando pela floresta Mas ninguém sabe onde eles residem É E Os cintauros falam Entre sussurros Que Novamente Uma Uma Caravana de cintauros Foi morta por um É Toda congelada Pelo sopro de um dragão Que veio do norte Todos falam Das lendas do terrível Tragadão Com sorte É De Sijuvanor Grande Dragoa que reside no norte Gelado Ele está rondando a região Pergunta imponente A gente já está há quantos dias nessa cidade? Só essa manhã A gente acabou de chegar e vender as coisas só Vamos passar uns dias aqui não? Não A gente tem uma missão importante Para fazer Um dia pelo menos Só para curar esses ferimentos Ah, isso eu faço de boa Isso eu gasto todas as minhas poções de cura na cara de vocês Oi? Você anotou o dinheiro que você ganhou? Anotei sim Beleza Que eu acho que vocês podem se considerar curados A não ser que o Ebert quer que eu role todas as minhas Não Sete poções que eu tenho As minhas sete bombas de cura que eu tenho sobrando Beleza Ah, mas Eu ia perguntar alguma coisa para o Ebert no meio do caminho Ebert, você vai deixar essas coisas num Handout para a gente Ou você quer que a gente anote? Que coisas? Os rumores que você acabou de me passar Ah, eu só foi... Botei no mapa só Mas se você quiser depois eu transcrevo É, só... Não, porque senão eu ia anotar por conta própria Você quer que eu bote um... Rumores aí? Se puder Trata Grata A gente tá pronto a comprar seus suprimentos? Precisamos partir o quanto antes O campo dos mortos é distante Eu tô pronto Estou pronto Ela guia vocês Eu desço, a pele tá ótima Entendeu? Eu tô num momento bom do meu dia Eu tô de bom humor E eu guardo as sandalinhas Melissa que eu ganhei na minha mochila Tirando uma rodela de pepino do olho Tipo isso Precisamos apenas seguir o rio É, eu ia perguntar qual deles Por duas horas Vocês rumam ao norte Sem nenhum acontecimento Novamente Continua por mais duas horas Mais duas horas Mais duas horas Mais duas horas e anoitece Nada aconteceu A trilha deles Está quente ainda Devemos chegar pouco depois do amanhecer amanhã Você tá considerando que a gente vai perseguir eles pelo resto da noite Ou você tá considerando que a gente vai descansar Beleza É melhor parar pra descansar É perigoso atacar durante a noite E aí vocês tem tempo de fazer um descanso longo Isso existe aqui? Beleza Já temos que nos adaptar ao novo do Iguajá Turnos da noite Bem, acho que você acaba de se voluntariar Eu ajudo Beleza Também Beleza Ok Então eu e Ivana ficamos no primeiro E Aila e Vala e A Isara ficou no segundo Pode ser Uhum Primeiro turno A noite É fria Apesar de ser verão nessas terras também Mas vocês estão tão ao norte No vale No vale Mas muito distantes de vocês Então No turno seguinte Vocês sentem a terra tremer Como se é Uma criatura gigantesca Estivesse passando próximo a vocês Vocês ouvem o som de árvores Vocês ouvem o som de árvores caindo e sendo derrubadas Enquanto as pessoas da vigília fazem o que? Quem está nessa vigília? O terceiro turno eu não sei É o terceiro É o segundo Ah é o terceiro É o terceiro Não existe terceiro turno São só dois Então é o segundo Ah eu posso ser o terceiro Devemos acordar o pessoal? Aliás não É a segunda parte do primeiro turno Porque se são só dois Então são dois de quatro horas Beleza Beleza A gente ouviu o que então? O chão tremendo Um barulho De passos gigantes O chão tremendo E o som de árvores sendo derrubadas O quão próximo está da gente? A praça Você pode julgar que está Muito próximo Faça um teste de percepção Enquanto ele faz Eu vou acordar as pessoas Carapá Você calcula que ele está Aproximadamente 200 metros de vocês Eles estão em cinco E eles comeram passos No café da manhã Apenas Você A princípio você pensa Se tratarem de Duas criaturas Mas Depois você Coloca o ouvido no chão E tem certeza Seja o que for Uma criatura de oito patas Uma criatura de oito patas Enorme Huge Beleza Vamos Eu estou acordando O pessoal O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, parece que nós temos um problema na floresta Naovesh acha que é uma criatura gigante 200 metros, mais ou menos Naovesh acha que é uma criatura gigante de 8 patas Naovesh, você bebeu? Não Gostaria de ter bebido Tá Eu vou fazer o seguinte É noite ainda, né? É noite Sim, naovesh só dormiram por 3 horas Nem dormi, nem peguei no sono ainda Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou lá ver O que pode ser isso Eu vou Pela primeira vez me transformar em um animal Acho que eu posso Virar uma criatura pequena, se eu não me engano Ou tiny, né, diminuto É, vou me transformar Vá no morcego E vou voar na direção de si Dessa criatura aí Pra ver se eu vejo Descubro alguma coisa sobre Vá lá com seu Manto do lobo branco Se transforma num morcego albino Não, não é do lobo, não É do Eu sei Mas você está Você está Com manto ainda, né? Eu estou guardando Um momento especial Eu sei, mas Seu cabelo fica branco Então você vira um morcego albino Joia A gente vê isso acontecendo assim De repente ela vira um morcego albino e voa pra fora Que coisa esquisita Era um morcego Era um morcego A vala Eu tenho esse nome que na verdade é uma vampira Valampira Eu não sou vampira não Eu não me matem não Pelo amor de Deus Valucard Gente Ai, ai, ai Ai, ai Então Mas é isso Você veio a longe Aconteceu de tudo hoje Vai, fala aí Que parece ser um gigante do gelo Ainda mais gigantesco do que os outros gigantes Montado num enorme cavalo Caramba Mas então Você vê que na verdade Não é um cavalo que ele está montando O cruzamento de um gigante de gelo com um cavalo Forma uma enorme criatura Um centauro de gigante de gelo De oito patas Você se recorda de lendas Sobre essas criaturas Chamadas Svaturins Jesus, Maria José Esse bicho é É do mal? Assim, eu sei se eles são do mal Ou coisa parecida Vocês Dizem as lendas que eles servem em demônios E criaturas horríveis E criaturas horríveis de pesadelos do morte gelado Beleza Uma criatura dessa na região só pode significar malhos terríveis Então eu vou voltar Agora que eu peguei essa informação Eu volto lá pra perto do pessoal Me destransformo e falo pra eles Isso que eu descobri E falo pra eles não se assustarem não com a minha capacidade de se transformar em animais Que eu gosto de ser o burro Eu tô só passada Você vai lá acordar a pessoa Ela vira um morcego albino e voa É isso E assim, assim Eu viro pra ele e pergunto Você também vira? Acho melhor a gente Se esconder, cara Acho que não é uma boa ideia lutar contra uma criatura dessa Ele não tá vindo em direção de vocês Ah, não? Ele parece estar Do outro lado do rio Seguindo em direção ao norte Que porra é essa? Esse negócio Como é que escreve esse nome? Isvaturin Tá no nome da imagem Caraca, maneiro Maneiro nada Isso aí tá pra matar a gente Eu quero saber como é que essa porcaria surgiu, entendeu? Ou melhor, eu não quero Melhor você não saber Não é? Pra dizer a verdade O Herbert já acabou de responder Então acho melhor você não perguntar os detalhes Aos poucos Vocês se acalmam E tentam retornar ao sono Mas a Vala Ainda terá essa criatura Nos seus pesadelos Durante muito tempo Só pra avisar Eu tô armando uma cabaninha em cima da nossa fogueira Só pra ninguém ver fumaça Só pra ter certeza Tá bom? É, Dija Ele deve Você disse que viu essa criatura Indo para o norte Malditos Ele deve estar indo para o acampamento Do Dente de Serpe Os Dente de Serpe São uma tribo Inimiga do 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 Sashalka Eles São formados por gigantes de gelo E criaturas terríveis Que adoram Um demônio chamado Kotschalk Você por acaso Sabe alguma fraqueza Desse tipo de criatura Eles já foram derrotados Por aqui Ou vocês só fogem Toda vez que um aparece Kotschalka não Kotschi Então você se recorda Do aviso Que sua tia avó te deu Kotschi é um dos maiores inimigos De Babiaga Kotschi tem uma tribo De gigantes de gelo Ao seu serviço Ele vai fazer de tudo Para impedir que Babiaga Seja encontrada Então, cavalheiros Eu acho que nós temos E damas Acho que nós temos um problema Talvez a gente Muito provavelmente Vai ter que enfrentar Os seguidores dessa Esses cavalos Gigantes estranhos Gigantes de gelo Realmente É um problemão mesmo Então talvez seja por isso Que eles estejam Focando a casa Bom, mas Acho melhor a gente Voltar a dormir, né? Temos pequenos Bebês centauros Para salvar amanhã Vocês dormem E a cada vez que Num eco distante E um pequeno tremor São ouvidos aos longe Os passos E os vaturim Se afastam cada vez mais Mas por mais que ele se afaste Vocês sabem Que fatalmente Encontrarão com ele Novamente O dia amanhece Vocês podem ver A extensão Da devastação Causada pela passagem Dos vaturim Certamente Não tem o costume De passar Entre essas árvores Por isso que causou Tanto barulho Durante a noite A movimentação Da tropa Da tribo Do date De serp Certamente Significa Que eles Pela posição Os vaturim Devem ter voltado Do local Da cabana Certamente Foi verificar As tropas Que nunca mais Retornaram Eliminadas por vocês Pela cabana Pela cabana Cabana que engoliu Sinceramente Entre a cabana E os vaturim Eu tô torcendo Eu acho que A cabana ganha Eu boto meu dinheiro nela Depois que eu vi ela fazer Exato É Igual inteiro Por fim Vocês caminham E o campo dos mortos Está À frente de vocês Alguma última Atitude A gente vai entrar Vocês querem Que eu dê uma olhada Lá na frente Antes da gente ir Não Não Vamos todo mundo junto Então bora Era para o mapa Estar todo aberto Assim Enorme pântano E ruínas De antigas Túmulos Se revelam Em frente a vocês Do outro lado Do pântano Um grupo De Centauros É Mortos-vivos Parece proteger Uma estrutura Em ruínas Onde um homem De armadura Em decomposição Está em pé Aparentemente É Realizando Orações Das trevas E nefastas Dá tempo De me esconder Em frente a ele Dois centauros São cercados Por uma criatura De aparência simiana Pele Branca E pálida Com pelo azul De chifres Claramente Uma criatura Estaplanar Cujo conhecimento Dos planos Poderia revelar Um pouco Sobre sua origem Aizaru Deixa Espera A pista Está abrindo Aizaru Eu nunca vi Aquela tipo De criatura Antes Fala Airdija Quem é Esse Morto Vivo Eu acho Que é Quem é Esse Demônio Ah Eu já Errou planos Mas Era planos Era planos Planos Era planos Ah Foi planos Mesmo Caraca Eu tinha ouvido A religião Não Esse Esse se torna Andrasco Um demônio Da masculinidade Tóxica Nascido De Criaturas Cujo Pecado Foi Violentar Mulheres E machucá-las Por motivos Tórpes Essas Demônios Geralmente Estão Sob Serviço De Cotxi E são Invocados Apenas Por sacerdotes Poderosos Para Traefas Nefastas E Poeris Os Andrasco Aizar Recorda Muito Sobre os Andrasco Eles São Resistentes A Maioria Das Armas Apenas Abençoadas Pelas Divindades Boas O de Ferro Frio Conseguem Afetá-las Integralmente O frio Não os Afeta Muito Menos Os Relâmpagos Do céu Veneno Nada Faz Contra Eles Eles Resistem Também A Ácido E A Fogo Mas A 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 Eu não ouvi, desculpa Demônio eu acho que em geral não Energia negativa é meio difícil, sabe? Mas o pessoal dela não Só curiosidade Beleza Alguém sabe como é que escreve o nome dessa criatura? Cara, pela descrição dela eu tava achando que a primeira parte vinha de Andro Andrasco Só um minuto Só um minuto Não carregou Eu vou usar um pouco dessas ruínas pra me esconder Eu realmente gostaria de poder usar o meu sneak attack contra esses bichos E já que a iniciativa não tá ajudando As melhores ruínas pra esconder são essas aqui Que ocultam a visão Uhum Aqui também tem Ambas Dão até um campo Um campo aberto A ruína mais próxima deles é essa aqui São essas paredes Ah, eu tava imaginando mesmo Sem problemas Acho que eu fico dentro da range E eu ando com a percepção Beleza Eu fiquei com a impressão de que ele é fraco Ele é acertado Da... Cold Iron é isso? Isso Alguém não tem Iron de Cold Iron É É... Agora... Bala Bala... Bala eu e... O... Ah não, também é o Halal Mas nós não temos virote mesmo de... Coiso Halal Ah não Eu tenho... Weapon Blunch, na verdade Ah, beleza Ivana e... Fenri Vocês sentem Fenris sente o cheiro E vão ver Que tem Dois centavos Os zumbis escondidos dentro da água Aqui e aqui Isso é congelado? Não É um pântano De água escura Aparentemente não é muito fundo Mas parece que tem alguns lugares mais fundos Onde se esconderam dois centauros zumbis Isso aqui Eu aviso, dá tempo? Uhum Meus queridos Ali e ali dentro desse pântano Tem dois centauros zumbis Nas partes mais fundas Eu tomaria cuidado pra atravessar se fosse vocês Ok Aliás, o que que tá acontecendo Por ali mesmo O O O Os zumbis O demônio Esse pai está montando guarda Enquanto o O O Cavaleiro Morto-vivo Tá Aparentemente Fazendo uma oração nefasta E Agora vocês não estão vendo As Crianças Centauras Em lugar nenhum Caralho O O Caralho Bom Qual é o Plano Já Olha pra galera Carga Eu tenho Umas Poção Aqui Que eu gostaria que Talvez você usasse Olha gente Eu tenho duas poções de Cats Grace Dois poções de Bull Strength Cinco poções de Magic Fang Beleza Cats Grace Bull Strength E Magic Fang Magic Fang eu fiz Exatamente pro Fenrir Beleza Dá aquele remédio pro Cachorro É Igual da Comprimento E eu vou entregar Pra cada um de vocês Uma poção de Remove Fear Ok Ok Graças Ok Eu posso ficar com a poção De Bull Strength Pode Ok Quanto tempo dura 3 minutos É 3 minutos Será que a magia de Segundo nível 3 minutos Ok Já Bebo Bom Eu tenho que estar Magia preparada Se quiser guardar Essa poção Ou Sei lá Entregar pro Fenrir Então Então Dá outra Bull Strength Pro Fenrir Eu vou ficar com Uma Cats Grace Na Ovest Essa aqui é a outra Ivana Talvez Se ninguém mais for usar Eu fico Se não Não tem problema Eu tô à distância mesmo Na Ovest Esse foi um sim Ou um não Foi um sim Ah então Fica Você Alô 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 Só pra mim O Max cortou Não sei Só pra você Apareceu que sim Cortou Não Agora eu tô escutando Mas antes tinha cortado Era só pra saber Tá Então tá Ayla E Fenrir Com a poção De Bull Strength Na Ovest E Ivana Com a poção De Graça do Gato E o Fenrir Também tá com a poção De Magic Fang Esse mapa Tá estranho Não tá Por que E a gente Preparar pra Não tá Tipo Contando De Quadrado Pra Quadrado A Grid Tá no mapa Mas não tá Na Grid Entendeu É exato Ah É É que eu acho Provavelmente Porque a Eu acho que o mapa Tipo assim Tem o Grid Aí você já Confudiu Ah tá Não não É É porque o mapa E a Grid Eles não coincidem Tá vendo Aí fica esses Fica meio fora Agora sim Porque tá Mui de Alinhar Bom Atacamos primeiro Dos demônios Então O problema é que Se a gente começar A navegar A gente O que a gente pode tentar fazer É todo mundo Vem por essa ruína Eu me escondo Mas todo mundo Vem por ela Porque a gente evita Essa água aí Cheia de centauro Nada diz que eles não podem Sair e fazer um Pinser ataque na gente Depois Tá Não sim sim Mas é que por aqui Pelo menos Não tá tudo por aqui Isso aqui é levantado Né Ebert É A gente pode Continuar por aqui Por aqui A gente pode Tentar dar um Kite neles O conhecimento Estratégico é zero Eu só produzi As poções Que vocês beberam E elas estão Gastando tempo Só estou rolando Não Estel E Igual Um ninja De anime Na oveste Dá um pulo no ar E desaparece E aí Ao atravessar Descuidadamente As ruínas Ele ouve Um clique Você ouve um clique E um vush Mas você Nunca mais vai saber O que era Ok Aparentemente Algo passou Perto da sua cabeça Mas Você não viu Na hora E agora Se foi Para o vento Com uma lágrima Na noite Eu já ia Usar Ficinha Bônus de CA Em contra-armadilha E aí Você faz o que? Eu estou esperando Eu estou esperando A pessoa se morrer Ah, então Se vocês querem parados aí Eu vou dar um tiro Não, peraí Deixa eu usar Minhas magias Então As duas porções Que me rio Tomou Vou tomar Vou usar também Airoskin Deixa eu ver Mais o que Só Eu vou tentar Um flank E vou usar Invisibility Tem que ver Como uma Centauro Consegue ter Esse bônus Toda Discutividade Cena melhor Que isso Cara Eu quero antes De esperar O pessoal Ir mais para frente Porque eu quero Depois Ativar minhas botas Aí já E com tudo Para frente Tá ligado? Deixa eu só Fazer uma pergunta Aqui Aquelas magias De Cloud Stink Stink Cloud Aquelas paradas Funcionando Essas criaturas Aqui De mortos vivos Não Não Isso aqui Talvez Mas Se é demônio Se faz Tem alguma resistência Para se der conta Com veneno Eu acho Não Ele disse Que é É imônio É imônio É veneno Ah Então é Então não funciona Também não E eu acho Se você der Nuvem neles Eu pelo menos Não vou conseguir Enxergar eles Tá bom Na hora que A galera Se aproximar Eu já vou Tipo Acionar minhas botas Entrar em furia E já Gastar padrão Para Me movimentar Tá ligado? Tá Tô pronto Quando todo mundo estiver pronto Eu vou partir para dentro Então Eu conjurei XP de retreat Para ter mais velocidade de movimento Shield E Fiquei invisível Para tentar flanquear Eu conjurei O voo Quer saber Se já Todo mundo Tá pronto Mesmo Já ativo Minhas botas Já viram Aquelas Gigantes De gelo Eita 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 E já vou Também entrando em furia E indo para frente Ô Ô O que O Andrasco De repente Olha em direção A vocês E grita Alguma coisa Numa linguagem Infernal Alguém entende Abissal? Abissal? Eu acho Que Meu professor Não tinha me ensinado Esse Não Então Não Definitivamente Não A não ser Que seja Parecido com Osiriane Dwarven Scald Kelish Silva Ou Orboreal Tá Mas a gente Conseguiu Perceber Que ele Percebeu Alguma coisa Né Exatamente Ele Para vocês No Brother Dez Lá em cima Quase Cheguei A 100 Contra De vida Eu posso Tá gigante Mas a iniciativa Ahn Eu só esqueci De rolar Stealth Porque eu esqueci Que invisibilidade Não dá Stealth Total Só dá Mais 10 Com bônus Mais 10 No caso 20 Ele me Viu Não Não se esqueça Que mesmo Se movimentando Você tem Mais 20 Por causa Da invisibilidade É 20 Não é 10 É Não É 20 É se você Ficar parado Se você ficar parado É mais 40 Pela invisibilidade É 40 Ahn Perdão Ah então Eu tô com 30 Então ele não me viu não Tá Você Não Vai que ele Vai que ele Não Veste Você Você é o primeiro Pergunta Ele não me viu Eu tenho direito A turno de surpresa Ou não Não Existe A turno de surpresa Ah não Existe A turno de surpresa Porque ele Não viu você Mas ele viu os outros Se mover Se você Não agir Ele vai atacar Mas você tá É É Digamos Não Não visto Tá Tá Beleza Então Cara Eu vou 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 flechar o brother Lá de cima Que parece Fazer umas paradas Muito doidas Eu Mambo Agora Rapaz Não sei se pegaria 17, 18 e 21 Suas flashes vão em direção a ele E quando estão prestes a acertá-lo Elas param no ar e caem no chão Eita Mágica Múlti Rapaz Aquele Charger Alô Alguém tá me ouvindo? Sim Todos nós Ah que eu tava calado Mas melhor Ah Você disse aquele charge E não atacou Aí Espera aí Espera aí Tudo bem Ah é Meu wish agora tá 10 de teste Quer saber Eu vou Ficar Por aqui A island Só que Né Ainda vai dar Espada No cara Porque o hit dela Agora tá 10 Aproveitando Já deixa Agora 3d6 Vamos ver Se o primeiro acerta Out Foi só o primeiro Não tem um ataque Você atacou quem? Ataquei o carinha no meio Ele parece ser o Mais Parece ser o Mais estranho entre eles Sua espada é de ferro frio? Ela é de ferro frio E é mais um Beleza Ela vê aquele gigante Vindo com aquela Aquela Grande Ainda mais grande Surge Pra cima dele Você Ataca O demônio Que Mesmo Com a resistência Ele pensa Tá Seguro E você Trespassa ele Fazendo um Nome ferimento E ele dá um salto Pra trás Assustado Você quase Arrancou a cabeça Dele Por um segundo Só na Forma de gigante Dou uma Olhada Pra ele E Dá aquele sorriso Do Do um gai Tá ligado? Ivana Hum Ok Eu acho Que eu vou Atacar Os Bom Vou dar um passo De ajuste Vou dar Guerra De Ação De Movimento Alô Vocês Estão me Ouvindo? Sim Sim Os mortos Vivos Que estavam No pântano Eles levantaram Ou não? Eles ainda Não levantaram Mas eles estão Em vez De levantar Mas você pode Atacar eles Normalmente É só Para Botar eles No campo De batalha Porque senão Não Beleza Tá Eu vou dar Gather Com a minha Ação de movimento E vou atacar Com o Empower Esse daqui Mais próximo Beleza Beleza Pode atacar Eu tô esperando Rolar Se 12 Não for Rola Um Hero Point Ah cara Foi Foi Provavelmente Acerta Se não O problema É que eles São aqueles Rápido Então A gente Nunca Sabe Eles ainda Não agiram Ah é verdade É Toque Flatfooted Eu acho que Acertou Bem lembrado É Toque Flatfooted Então Vá lá E De Blank Também Mas é Isso É Mais É 20 Foi 13 Contra Toque Ebert Sim 13 De dano Foi 13 Contra Toque 22 De dano Mais 50% Beleza Acho que Como 33 Você Quando O Centauro Tava Começando A sair Da água Ele é Parcialmente Congelado E um De seus Braços Cai O András Cus Dá Um Salto Para Trás E Tenta Tenta Convocar Aliadas Seu Chamado Para Outros Planos Não é Ouvido Ai Zara Peppa Acho que Não deu Para começar Uma SOS Battle Aí Não Eu vou Vem aqui Vou preparar Ataque Seu Centauro Ou Qualquer Um Se aproximar Do pessoal Daqui O Centauro Se aproxima Da gigante E Tenta Dar Dois Coices Nela Parabéns Ele Ele Errou Cadastro 3 12 Ambos Para Lentamente Se mover Para Tentar Flanquear E Ele Também Dá Dois Coices Em Você De 9 1 10 9 1 Vala Eu vou Usar Minha Varinha De Ice Spears E Vou Fazer Surgir Uma Estalactite Estalagmite Aqui Para acertar Esse Cara Beleza Reflexo É Metade Deixa Eu Rolar Aqui É 2 D6 De Piercing 2 D6 De Cold Esse Foi Piercing E Esse Foi Cold Ferrer Vai Correr Para Frente E Vai Atacar Esse Aqui Tem Um Bônus De Mais 3 Nesse Ataque 2 Da Força De Touro E 1 Do Coisa Não Adiantou 15 Acerta 15 Nossa Não 19 Acabou Minha rodada Tirou 3 No dado Também Está Difícil É Difícil É Para Ficar É Para Ficar Fique O Centauro Sai Da Água E Avança Rapidamente Direção A Vala Isso É A 29 Só Primeiro Ataque Ele Tenta Dar Um Encontrão Em Você Mas A Força Da Natureza Que Te Envolve A Protege Harlock Esqueci De Jogar Iniciativa Para 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 Boss E Para Erdige Eu Vou Subir Mais Cinco Pés Do que Eu Já Estava Subindo Vou Voar E E Vou Tocar Uma Bomba Nesse Centauro 15 Contra Toque Bomba De fogo Mesmo Tá Você Acerta A bomba Diretamente No Centauro Você Tem Mais Um Porque Você Está Atacando Um Ponto Mais Alto Com Ponto Mais Baixo E Acerta Centauro Em Cheia Ele Tem Reflex Não É 22 De Tano Eu Toquei A bomba Diretamente Nele Reflex É Só Para Splash O Seu A Sua Bomba O Queima Ele Fica Vivo Apenas Por Poucos Ligamentos De Ossos Que A Saundra Inteiras Nossa Matou Um Erdija Se Aproxima Da Beirada Do Muro E Atira Uma Flecha No Centauro Que Ficou Por Um E Se E Se Matar Atira Uma Flecha No Outro Matar No Tiro Segundo Vai No Outro Desiste Oh Deus Oh Oh Deus Vou ouvir que hoje está bem lentinho Não, não foi esse Esqueci de criar ataque para ela É porque a ficha dela importei Do Do EroLab, aí quando importa do EroLab Ele nunca vem com os ataques Ué, peraí Que droga O negócio Entupiu Não estava abaixando Vou abrir a ficha dela de novo Ah, agora foi Ah não, que loucura Olha lá, ataque Nossa senhora E ela consegue errar os dois Deixa para lá Tanto tempo para nada E aí o Centauro que está nas últimas Tenta andar em direção A Ivana Mas abre a taxabilidade Para a Isara 29 e 13 A Isara surge do nada E corta o Centauro no meio Os restos de Centauro Morto-vivo do meio Naovesh Retorna das sombras Vou atacar o demônio Se ele morrer, passo para o outro Mas não sei se eu morrer não Eita Só não confirmou Confirmou sim Olha aí 19, confirma Confirmou Mas eu acho que o dano está errado Eu acho que o seu dano anticrítico está errado É, era para ser x3 Então Esse 9 aí na verdade é 18 É 27 Que é x3 Então É x3 É 12 mais 18 30 de dano Ah tá Entendi E eu percebo agora novamente Como o Herbert comentou Seu rapid shot Tirou 1 de novo Sua flecha de ferro frio É Sua flecha certeira Crava na testa da criatura Entre os chifres Eliminando Antes que ele terminasse Sua conjuração Não atendida Eu grito Paisara Ele regenera Ele regenera Que eu saiba não Aí lá Como é que está o morto vivo ali? Ainda está rezando? Tá Qualquer coisa é só Vou atacar Nesse cavalo Se ele morrer na primeira É o ataque segundo Dois ataques 34 e 33 Acertou 37 Deixando Sentado também Na capa do Batman Só pra avisar O Wagner Tá sem internet Tá Ele disse que tá voltando Ah Tá voltando Tá no lobby Tá no lobby Ah beleza Ivana Ok Olá de volta Beleza Tamo ouvindo? Sim Beleza Eu vou dar um passo de ajuste Vou dar gather De novo E vou atacar Esse tiozinho Aqui de trás Galera ali na frente Não tá aparecendo Precisando assim Muito de uma ajuda Beleza Beleza Mandei rolar já Vai 17 contra toque E 50% a mais de dano Beleza Ele fica parcialmente Congelado E mesmo assim Ele continua Investindo contra a vala Aizara Eu vou mover até aqui E vou tentar finalizar Esse centauro Aizara A roubadora de fregos KS MinSkillSecure Tô certificando Que eles Tirando uns Ataques Dos inimigos E você conseguiu Errar Draga Você conseguiu Errar Com um ponto Por um ponto Fica na frente Da escadaria Pra impedir Aila De passar E dar Dois coisas Em Aila O casco Sai voando Se desprende Da perna dele E o outro Rir de Aizara Uma risada Da morte Que os dentes dele Que todos caem E ele tenta Dar uma coice Em Aizara Coice duplo O segundo Errou O primeiro Acertou Vala Se vê Frente a frente Um enorme Deci Centauro Com outro Vila Eu dou um passo Pra trás E uso A minha varinha Novamente Ice Spears 8 de dano Perfurante E 7 De gelo Eu ainda ganho Um bônus Pra tentar Derrubar Essa criatura É Mais 10 Mas se for Utilizado Num Uma área Com gelo Ela fica Mais forte Aí é Mais 4 Então é Mais 14 Pra derrubar 29 Pra dar trip Mas eu não sei Se você ganha Um trip de graça Com isso Ganha Ganha Imagina Ela é Ela é Uma estelagmite Que sai Debaixo É Derrubando A pessoa 29 Isso Você derruba O centauro Morphotor vivo Que cai De lado De lado No chão Eita Agora o Ferrer Vai Atacar Aquele Cara Que tá Pra morrer Lá A briga Pelo Freg Impiedosa De novo Porém Desna Parece Estar rindo Loucamente No céu Só Isso Gente É Só Um Zumbi O Zumbi Tenta Ficar De pé Já Que Ninguém Está Aí Para Dar Um Ataque De Oportunidade E Dá Um Passo De Ajuste E Dá Apenas Um Coice Em Vala Só Primeiro E Perde Ambos Seus Cascos Não Escorregando No gelo Que ainda Está No chão Sinceramente Só Tá Triste Hoje Os Uns Estão Distribuídos Ainda bem Que a gente Não tem Baralho De Fumble Hoje Os Estão Equilibrados O mestre Atirando Um A gente Atirando Um Eu Vou Pergunta Importante Esses Zumbis Eles São Mais Fracos Contra Fogo Ou Contra Cura Ambos Dão O Mesmo Então Mais Uma Bomba De Fogo Nele 13 Contra Toque Certinho Puta Puta Merda Eu Já ia Acertar Avalo Não Me Ajuda Aí É 17 Mesmo É 18 De Dano O Fogo Queima O Zumbi Mas Continua Avançando Uma Criatura Morto Viva Quase Invulnerável Mas Eu Vou Lá Para Frente Com O Final Da Minha Ação Erdiger Se Aproxima Mais Ainda Da Moreta E Ataca Com Seu Arco No Zumbi Vai Tentar Finalizar E Acerta Apenas Uma Flash Retira O que Eu Disse Nau Veste Olha Harlock Eu Também Viu Nau Veste Ué Tá Cara Eu Vou Tentar Roubar A Frag De Todo Mundo Primeiro De Cima E Terceiro No Terceiro Nau Veste Tem Uma Tempestade De De Destruidora De Frags E Abate Dois Centauros Zumbis E Ainda Acerta Uma Flecha No Terceiro Que Não É Abatido Vai Lá Double Kill Uma Monster Kill Não Não Chegou Nisso A Mó E Diabo Criatura Criatura Estar com Sorte E Evita Um Dos Ataques De Ayla E Toma Apenas Um Dos Ataques Ivana Passo Passo De Ajuste Mesma Coisa De Sempre Vou Dar Gather Para Poder Fazer Empower E Batendo Que Tá Ali De Pé 17 Tá Contra Toque A Batalha É Terrível Porém A criatura Ainda Parece Estar De Pé A Isara Ansiosa Pelo Freg Sem Movimento Bom Passinho De Ajuste Vai Lá Suporte Eu Esqueci De Encantar Minha Arma Mas Acho Que Não Vai Precisar Então Vou Tocar Normalmente Não E Finalmente A Isara Consegue Pegar O Freg Estou Sendo Um Excelente Suporte Então A gente Faz Esse Trabalho Todo Para Pessoas Como Você Roubar Nossa Todos Todos Os Olhares Se Voltam Para O Cavaleiro Morto Vivo Envolvido Por Três Cintauros Crianças Voando Em volta Dele E Ele Finalmente Abre Os Olhos E Continuaremos Na próxima Sessão Sessão E O Medo De Essa Porcaria Virar Aquele Bicho De Oito Patos Eu Não Acho É Gigante De Gelo Real É Tipo Gigante De Gelo Mas O Medo Ainda É Real E E Aí O que acharam A sessão De Hoje Realizou A Próxima Sessão A Gente Acho Que Tem Que A Agradecer O Pessoal Já Encerrou Tem Que Agradecer O Povo Então Pessoal Da Resistência Que Ficou Aí Apesar Do Tweet Ficar Caindo Toda Hora Então Vamos Lá Enodert Vivir Eu Não Sei Se Esse É Um Bote Mas Olá Augustelos Comanda Errute Esse Acho Que É Um Bot Darfeo Que Diabelix Draco Bahamute Não Vale Tentou Matar A Gente Rotlo Calmon Jamile Niod 12 Que Eu Sempre Leio Como Nióbio Shilomai Stream Element Que Também Outro Bot Universe Yuji Isofar BR Olha Só Quem Tá Que Obrigada A Todos Vocês Que Nos Assistiram Principalmente Pessoal Que Resistiu As Quedas E Ficou Menos O Zofar Porque Ele Já Me Matou Muitas Vezes Como Necromancer Até A Próxima Gente Valeu Valeu Até Próxima Até Próxima Até Próxima Vamos Tentando Morrer